Não somos Ricardo Luciano. Somos o muito. Somos a mistura. Somos o nada e a ingratidão. Somos os sãos. Somos loucura. Somos sozinhos e a solidão. Somos o que queremos. Somos o que não podemos. Somos de fato. Somos mentira. Somos a paz e a melancolia. Somos cacuete. Somos mania. Somos preconceito e filosofia. Somos o que acreditamos. Somos o que não planejamos. Somos o tema. Somos os versos. Somos a inércia e o movimento. Somos o que não planejamos. Somos de Deus, o barro amassado. Somos Adão. Somos pecado. Somos o que quer a vida. Somos criação perdida. Somos instinto. Somos animais. Somos os homens neandertais. Somos os tais. Somos a obra. Não somos mais. Somos a sobra. Somos aquilo que não fomos. E o que fomos, nunca mais seremos. Não somos. Não somos. Ricardo Luciano. � Amo. 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 Amém.